Vamos lá, galerinha, para o nosso projeto de hoje? Cantar e recitar é só começar! E o que será que eu vou tirar da minha viola hoje, hein? Quem sabe? Vamos lá? Eu tirei o B da minha viola Da minha viola eu tirei o B Banana é muito bom, é muito bom Bom, né? É muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom E agora, vocês sabem qual música nós poderemos cantar que começa com essa letrinha? Que música que vocês conhecem que tem B? Hum, quem sabe? Eu vou cantar para vocês, vamos lá? E aí, que música será que nós vamos cantar? Tem palpite de abrô, né? Bom, com B, eu acho que é da borboleta Não é a borboleta Tem outra, pensem aí Que animal que tem que começa com a letra B? Ele é bem grande, vive no mar Qual será que é? A baleia Quem falou que é a baleia acabou de aceitar Vamos cantar a música dela? Vamos, eu conheço uma música da baleia A baleia, a baleia é amiga da sereia Olha o que ela faz, olha o que ela faz Agora eu desenhei aqui no chão A letra B bem grandona Que eu vou passear em cima dela Vamos me acompanhar? Façam aí também na casinha de vocês Com fita ou com giz Vamos lá? Vou começar, hein? Virou Agora eu volto E essa é a letra B Vamos lá agora Fazer a letrinha B Eu vou fazer aqui na louça Para vocês verem, tá? O B é muito simples Vocês vão fazer um risco Traçar um risco Aqui na vertical Em pé Agora Primeiro ele tem uma barriga aqui em cima Outra barriga aqui embaixo Olha lá que barrigão que ele tem Duas barrigas Vamos novamente Um traço Um barrigão em cima Outro barrigão embaixo E qual é o nome daquela musiquinha que nós cantamos Que a tia cantou para vocês Que animal era aquele? A baleia Muito bem Vamos escrever baleia aqui na louça Então A tia vai escrever para vocês E vocês me acompanhem Ba, ba, ba É o B com o quê? O B com A Então eu vou fazer um B novamente E vou colocar a letrinha A Que formou o Bá Bá E para terminar o último que falta Lê Lê Que letrinha que faz esse somzinho? Quem sabe? O L O L com E Então formou o O Bá Lê Lê E o I? Baleia Que letrinha será que é o I? Baleia O I E o A Vamos ver se formou então Baleia Bá Lê Muito bem Então agora eu quero que vocês também escrevam aí Tá? No caderninho de vocês Ou numa folhinha A bússia para depois trazer para a tia Amanda E para as tias do jardim Para elas verem que vocês fizeram a letrinha B Bem bonito, hein? Combinado? E o que mais que vocês conhecem Começa com B? Ai, a tia Bruna falou naquela hora da música Que tinha uma música muito legal Que começava com B também De um animalzinho, ó Como chama? Borboleta Borboleta Muito bem Borboleta também começa com a letrinha B E fruta? Hum, fruta eu conheço a banana E o que mais que tem com a letra B? A bola Aquele objeto que adoramos usar para brincar, é verdade? E pensem aí Tem uma infinidade de coisas que começam com a letrinha B Certo? Agora, para terminar Nós vamos fazer um registro com a letrinha B Vamos lá? A tia vai fazer com as minhas mãos Vocês vão usar as mãos de vocês Uma baleia E para isso eu vou usar uma tinta guache azul Uma canetinha preta E uma folha em branco Só Eu vou passar a tinta azul na minha mão Olha Que legal Aí eu vou carimbala aqui na folha Olha Que legal Vou tirar para ver agora como ficou 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 assim Agora eu preciso Agora eu preciso fazer o que? Um Os olhinhos na minha baleia Na verdade Vou fazer os olhinhos E aqui a parte do meu dedão Ficou como aquele esquichinho que a baleia solta Aquele orifício que ela tem Que solta a aguinha Olha aqui Já ficou até uma aguinha aqui em cima Não é verdade? Vamos lá fazer os olhinhos agora Vou fazer aqui Um olhinho Minha canetinha não está pegando Porque está molhadinho ainda o guache Mas vocês vão esperar secar Para ficar bem legal a baleia de vocês Eu estou mostrando aqui como vai ficar para vocês Mas eu tenho certeza que o de vocês vai ficar Bem bacana Combinado? Então aqui O olhinho da minha baleia Eu fiz uma boquinha E vocês podem fazer o mar aqui Pintar da forma que vocês quiserem Olha aqui como ficou a minha baleia Façam aí Que eu quero ver o de vocês também Beijos